Olá pessoal, daqui fala Olga e hoje vamos falar como adicionar o meio pagamento na sua conta na Admitad. Para isso você tem que entrar na sua conta pessoal na plataforma Admitad, ir aqui em configurações, vá para informação de pagamento e clique em adicionar o meio de pagamento. Aqui vai um exemplo de preenchimento, para isso você tem que escrever o nome do banco, depois vai informação fiscal, país, cidade, endereço e código postal. Depois vai personalidade jurídica, o seu nome, sobrenome, CPF, CNPJ, depois vai ter que escrever o número do CPF, CNPJ três vezes, aqui no campo e no último campo. No momento a Admitad tem seis meios de saque. A segunda parte de preenchimento para sacar dinheiro com a ajuda do banco é essa aqui, você tem de preencher informação sobre o seu banco, tem de escolher a moeda da conta, o seu nome, nome do banco, seu país, código postal, cidade e rua, depois suite e big. Para obter essa informação você pode contactar o seu banco e eles vão dizer. Depois tem de escrever o número da conta e se quiser algum comentário. WebMoney, para escolher esse meio de saque, você tem de preencher só três campos. O primeiro é o meio de pagamento, escolha o WebMoney, a moeda da conta e a sua carteira WebMoney. Agora vai Paypal. É tudo a mesma coisa, mas tem de preencher o e-mail da sua conta Paypal. E Payments, mesma coisa, só tem de escrever o seu e-wallet. E Payoneer. Após a adição do meio de pagamento, você vai receber uma mensagem para o seu número de telefone. Só tem de tirar o código e colocar aqui no campo o seu código e confirmar. A confirmação leva um, dois dias. Durante a verificação, o meio de pagamento estará com o status está sendo verificado. Em caso de aprovação, o meio de pagamento tornará-se ativo e você poderá usá-lo para sacar o seu dinheiro. Se no meio de pagamento foram especificados dados inválidos, você vai receber status precisa de edição. E depois da edição, outra vez vai ser enviado para a verificação. Para hoje é tudo. Obrigada pela sua atenção. Desejo-lhe um dia produtivo. Tchau, tchau.